Uma dúvida comum aqui na clínica na Vila Mariana, eu vou te contar. Hoje eu quero te falar algo que nunca te contaram mulher 40 a mais no climatério ou na menopausa. Você já se perguntou por que desinflamar o corpo é crucial para superar os sintomas da menopausa? Prazer, eu sou Ana Paula Santos, eu sou criadora do método APS Menopausa Feliz e diariamente eu entrego conteúdos gratuitos para te ajudar. Você já se perguntou por que desinflamar o corpo é crucial para superar os sintomas da menopausa? Aqui está a resposta. Para a suplementação realmente fazer efeito, é necessário preparar o corpo e para que você oxigene ali as células e abrir espaço para uma transição mais tranquila. No novo ciclo do método APS Menopausa Feliz, não apenas forneço suporte personalizado, mas também ofereço um rastreio da menopausa. Um passo a passo para você desinflamar o corpo, além de você vindo aqui na clínica na Vila Mariana ou no Ipiranga, você ganha bioimpedância para conhecimento mais profundo do seu corpo, tratar aquela gordura no fígado, caso você tenha. Então venha descobrir como ter uma menopausa mais leve e saudável. Então venha ver como ter uma menopausa mais leve e saudável. Então venha ver como ter uma menopausa mais leve e saudável.